Nós recebemos esse vídeo onde mostra um cavalo sendo puxado por um veículo na cidade de Matelândia, no oeste aqui do Paraná. Já tomamos as medidas iniciais cabíveis, confeccionamos boletim de ocorrência, encaminhamos para a delegacia local, que agora ficará responsável por essa investigação. No nosso entendimento, há indícios, sim, da prática do crime de maus-tratos, mas ficará sob responsabilidade da delegacia local apurar esse fato. Com certeza não é o meio adequado para se fazer a locomoção desse cavalo. O cavalo provavelmente não teve a possibilidade de descansar, então por isso que a gente confeccionou o boletim e encaminhou para a delegacia local para apurar de maneira mais detalhada essa situação.